Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem com a graça de Deus. Pessoal, nossa aula de hoje, como vocês podem ver, eu vim trazer para vocês o passo a passo dessas cestinhas. Elas ficam lindas. Dá para você estar usando em vários trabalhos, aplicação para vocês aplicar em pano de prato, em jogo de pote, em uma geladeira. Dá para fazer vários trabalhos mesmo usando essas cestinhas como aplicação. Se vocês tiverem ideia de algum trabalho que eu possa usar ela e trazer para vocês, deixem aí nos comentários que eu estarei trazendo aqui com muito carinho para vocês. Aqui, já tive de imediato uma ideia de fazer para vocês um batimão. Já tem um batimão com as florzinhas tulipa, mas esse aqui ia ficar diferente. Se vocês observarem, a gente descer aqui nessas laterais, aqui vai ficar os pontos diferentes. É claro que a gente vai modificar aqui, né? Aumentar. Mas eu acredito que também fica legal. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu faço para vocês. Então, essa vai ser a nossa aula de hoje. Deixe seu joinha, seu comentário, que é muito importante para o conhecimento do canal. Você que não foi inscrito, se inscreva. Você que já foi inscrito, muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. Também peço desculpa para vocês pela voz. Estou um pouco rouca, porque eu estava resfriada. Também o barulho do vento, né? Aqui onde eu moro, venta muito e às vezes não tem como eu evitar. Se eu não gravar para vocês, eu não consigo gravar se eu esperar o vento passar totalmente. Então, aí, ó. Vai para vocês essa aulinha linda que vocês podem estar usando as sobrinhas de fio e fazendo vários para vocês estarem vendendo. Como um ímã de geladeira, é só vocês colarem aqui uma pedrinha de ímã e está pronta aí a peça de vocês. Então, vocês usam aí para aplicar. Agora, vamos lá na nossa lista de materiais e em seguida ao nosso passo a passo. Aqui eu vou usar a cola de silicone, o isqueiro, a agulha que eu vou usar é a 2, um lacinho, a tesoura e essas três cores de linha. Vou usar o branco, o rosa, a flora e o verde e a bandeira. As três são linha de seda grossa do tex 288. Eu vou ser seus materiais, eu vou tirar aqui e volto para a gente começar. Vou iniciar aqui fazendo oito correntinhas. Fio aqui oito correntinhas, seguro aqui na minha última, faço mais três para virar. Fiz três, laço, entro aqui onde eu marquei, faço um ponto alto. E agora eu volto fazendo um ponto alto em cada correntinha. Para chegar na minha última correntinha. Cheguei aqui na minha última correntinha, fiz o meu último ponto alto. Agora eu vou fazer três correntinhas, virar o trabalho. Aqui no mesmo lugar eu faço um ponto alto formando um aumento. Sigo aqui fazendo um ponto alto em cada ponto. Quando chegar lá no último ponto, eu faço dois pontos altos no mesmo ponto. Chego aqui no final, vou fazer dois pontos altos aqui nesse último ponto. Dois pontos altos. Agora eu faço três correntinhas, viro. Aqui, ó, eu trabalho um ponto alto. Ficou dois, faço uma correntinha e faço agora dois pontos altos. Falou assim. Trabalho uma correntinha. Aqui eu conto um, dois, no terceiro eu faço três pontos altos. Uma correntinha. Agora aqui eu pulo três. Vou lá no quarto. Faço três pontos altos. Uma correntinha. Agora aqui, ó, eu pulo um, dois. No último eu faço dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Ficando assim. Agora aqui, ó, três correntinhas. Viro. Aqui trabalho um ponto alto. Uma correntinha e dois pontos altos. Assim, ó. Agora uma correntinha, venho aqui, ó, e faço três pontos altos. Uma correntinha. Aqui eu faço três pontos altos. Fazendo bloquinho agora de três pontos altos. Uma correntinha. Aqui, ó. Três pontos altos. Uma correntinha. Aqui trabalho o meu vezinho de dois pontos altos. Uma correntinha. Aí trabalho um ponto alto aqui e o outro em cima desse último aqui, ó. Ficando assim. Agora eu faço três correntinhas. Viro o trabalho, ó. E vou repetir tudo de novo. Aqui eu já faço um vezinho. Ponto alto. E dois pontos altos. Uma correntinha e começo aqui. Até lá no final. Essa aqui é a última carreira que a gente vai fazer. Faz três pontos altos aqui, que é o meu primeiro bloquinho. Uma correntinha. Três pontos altos aqui. Aqui foi o meu último bloquinho de três pontos altos, ó. Agora eu faço uma correntinha e vou fazer o meu último vezinho aqui. São dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Trabalho um aqui e o outro em cima aqui, ó. Do último ponto alto. Aqui eu vou fazer uma correntinha e vou cortar pra gente trabalhar as florzinhas. Depois a gente prende falsinha. Então aqui a gente começou com dois bloquinhos. Ficamos com três e na última carreira com quatro. Então eu vou só cortar aqui e queimar. Agora aqui, ó. As minhas eu trabalhei com cinco florzinhas. Mas vocês podem trabalhar com três. Aqui também dá certo. Então pra vocês trabalhar com três, vocês não vai prender aqui, ó. Porque é o primeiro espaço de correntinha. Vocês prendem aqui, ó. Aí vocês trabalham um, dois e três. Aí a gente vai prender aqui porque eu vou trabalhar com cinco. Aí fica somente aqui, ó. Três florzinhas dentro. Aí essas duas aqui, ó. Vocês não fazem. Se quiser fazer menor. A minha eu vou fazer as cinco. Então eu vou entrar aqui, ó. E vou laçar aqui a minha linha. Então eu lacei aqui, ó. A gente vem e vou trabalhar duas correntinhas. Porque eu vou trabalhar aqui em meio ponto alto. Fiz duas correntinhas. Laço, venho aqui, ó. E trabalho o meu ponto alto tirando tudo de uma vez. Trabalho uma correntinha. Volto no mesmo lugar. Faço o meu ponto alto. Um e dois. Aqui eu já posso cortar essa linha. Porque ela já tá presa. Volto aí. Laço, ó. Não vou fazer nenhuma correntinha. Vou laçar, vou vir aqui. Vou trabalhar. Meio ponto alto. Laço. Meio ponto alto. Uma correntinha. E mais dois meio ponto alto. Um e dois. Vai ficando assim, ó. Laço, vou no próximo. Trabalho. Dois meio ponto alto. Um. E dois. Faço uma correntinha. Trabalho mais dois. Um. E dois. Laço. Venho aqui. Faço um. E dois meio ponto. Uma correntinha. Um. Dois. Laço, vou aqui no último. E trabalho o meu último vezinho. Que ele já tá fazendo pra fazer a folhinha. As florzinhas. Um. E dois meio ponto. Uma correntinha. Faço um meio ponto. E agora eu faço duas correntinhas. E no mesmo lugar um ponto baixíssimo. Agora aqui eu vou cortar. Eu vou queimar aqui. Vou queimar esse aqui. Vou queimar aqui essa pontinha. Esse aqui é as folhinhas. Meio ponto alto. Agora a gente vai trabalhar as tulipinhas. Aqui agora a gente vai fazer a alça da cestinha por outra. Então eu entro aqui. Laço aqui a minha linha. Pego essa ponta. Venho com ela aqui por cima. E aqui eu vou trabalhar três correntinhas. Volto. Venho aqui. Trabalho o segundo ponto alto. Porque as três correntinhas já é um ponto alto. Então aqui eu vou fazer seis pontos altos. Trabalhei seis pontos altos. Vou puxar aqui um pouquinho. Tiro a minha agulha. Vou voltar aqui no primeiro. Vou entrar. Vou pegar aqui a laçada. E vou fechar aqui a minha florzinha. Fechei aqui. Agora eu vou trabalhar três correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo. Então eu fiz aqui três argolas de três correntinhas. Fechando com um ponto baixo. Aqui eu trabalho uma correntinha. Venho aqui entre um vez em outro e faço um ponto baixo. E assim eu vou fazer em todas as florzinhas. Fiz um ponto baixo. Faço uma correntinha. Laço. Venho aqui. E vou repetir tudo de novo. Aqui eu já entro e já faço aqui seis pontos altos. Feito os seis pontos altos. Eu tiro a minha agulha e volto no primeiro. Laço aqui. Aqui. Fecho aqui. Agora eu vou trabalhar três correntinhas. Venho aqui, ó. No meinho. Faço um ponto baixo. E isso eu repito por três vezes. Três correntinhas. Entro no meio da minha florzinha e faço um ponto baixo. Três correntinhas. No meio da minha florzinha. Um ponto baixo. Então eu fiz isso por três vezes. Trabalho uma correntinha. Venho aqui, ó. Entre uma folhinha e outra. Faço um ponto baixo. E assim eu vou fazer até eu chegar lá na minha última florzinha. Na minha última folhinha. Chegou na última florzinha, ó. A gente faz uma correntinha. Aí aqui no mesmo lugar a gente faz um ponto baixíssimo. E é só cortar, ó. Puxa aqui, ó. Assim. Só vou puxar aqui pra trás e vou queimar. E volto pra gente fazer a alça da nossa cestinha. Agora aqui pra fazer a alça eu vou entrar aqui, ó. E vou prender aqui a minha linha. Aqui é bem simples de fazer. Prendir aqui, ó. Vou subir três correntinhas. Vou trabalhar aqui dois pontos altos. Contando aqui com as três correntinhas, a gente vai ficar aqui com três pontos altos. Dois. E três. Feito três pontos altos, eu faço três correntinhas. Laço. Venho aqui, ó. Pegou essa aqui, vou usar a regola do ponto alto aqui. E trabalho três pontos altos. Três correntinhas. Laço. Venho aqui, ó. Eu faço duas argolas e trabalho três pontos altos. Então aqui eu fiz onze vezes, ó. Só que são doze. Aí a última a gente já faz prendendo aqui, ó. Então eu fiz onze aqui. A gente vem pra cá. Assim pra não ficar torcido. Segura aqui, ó. E a gente vai fazer a última já prendendo. Então aqui eu laço. Venho aqui no espaço. Tiro as duas argolas e seguro na agulha. Entro, faço um ponto alto. Tiro as duas e seguro na agulha. Entro, faço um ponto alto. Tiro as duas e seguro na agulha. Agora eu fecho os três juntos. Aí faço uma correntinha e corto. Só que aqui a gente corta, puxa, assim. Aí aqui a gente puxa aqui pra trás. Aí aqui a gente quer. Corta aqui. E aqui a gente vai só fazer assim, ó. É bom vocês trabalharem as folhinhas em meio ponto alto, porque deixa a cestinha bem firme. Ó, meio ponto alto. Com essas folhinhas aqui, ó. Fica bem firme a cestinha. Então agora é só a gente vir e colar o lacinho, ó. Eu vou colar nesse bloquinho aqui no meio. Aqui eu colo um pouquinho de cola. E colo meu lacinho. Se vocês quiserem, vocês podem colar a pedrinha de imã pra usar como imã de geladeira. Se for pra aplicação, vocês deixam assim. Aqui eu já tenho essa outra. E tenho essa outra aqui, ó. Então essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido mais essa aulinha. E assim, fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aulinha com mais um passo a passo. E assim, fiquem todos com mais um passo.